e aí o cara chega louco em casa bebum e vai fazer o que ó só adicionar um ovo dois ovos três ovos fechou quatro ovos na panela e agora vamos mexer essa massa até ficar no ponto agora é só mexer a massa mexeu até deixar no ponto agora descansa agora estica estica esticou está esticadinho massa esticada agora a gente vai tirar aqui ó esse pedacinho que a gente vai guardar e aí 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 e aí